Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Revolt Battle Simulator E novamente trazendo desafios praticamente impossíveis de atravessar Mano, com várias armadilhas, lâminas giratórias, canhões E bora lá começar com esse cabeçudão roxo Mano, acelerou, temos um espinho automático Um, dois, três Conseguiu escapar, agora três lâminas super afiadas giratórias Que já deu no nariz e explodiu o cabeçudão Então o primeiro desafiante chegou na segunda armadilha Agora o Anti-Venom passou a primeira, chegou na segunda Não, mano, será que ninguém vai passar na segunda armadilha? Anti-Venom eliminado Galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Porque o monstro laranja perdeu na primeira armadilha E esse monstro aí que eu não sei o nome, mano? Galera, bora combinar? Toda vez que eu não falar o nome do personagem, ou seja, que eu não souber o nome do personagem Comente aqui embaixo pra eu saber Pra mim esse daí é o Cartoon Cat Batman, né cara? Porque é um gato Batman, pra mim... Onde vai passar? O louco, mano, que rápido! Ele conseguiu ganhar! Mano, eu achei que ninguém ia ganhar esse desafio Chegou o Batman Gato E venceu o desafio? Mas morreu? Empatou, né? Empatou, beleza O Gato Batman empatou o desafio Agora temos o Homem... Homem Ferro? O que é isso, mano? Homem Latinha? Cara, eu nunca vi um personagem feito desse material Que diferente! Vai conseguir também? Tropeçou na última armadilha Levantou e eliminou Esse daí foi o primeiro a vencer de verdade Agora o Bonnie O Elinho, Bonnie do Five Nights at Freddy Olha, ele vai conseguir! E ele é forte, hein, mano? Porque ele tá levando super laminadas e não é eliminado O canhão não acerta ninguém O rolinho toda vez... Ah, olha, cara! A última armadilha eliminou! O Boxe Buu, o mais novo personagem aí do mundo dos games O joguinho Project Playtime Ah, ele vai perdendo a segunda armadilha, mano O Boxe Buu decepcionou, hein, amigão? Mano, e esse personagem? Vocês sabem o nome? Porque eu não sei o nome desse personagem, mano O canhão podia acertar, né? Ah! Mano, eu queria muito que esse canhão acertasse Pra ver o dano que ele vai causar Amigão vai vencer E comentem o nome dele aqui embaixo Pro Abut saber Vitória do Amigão Vitória ainda não, né? Pô, mas você é lerno pra eliminar, hein, amigão? Pegou, jogou Eliminou Vitória do Amigão Com um olhão só Dino Dino Olha a velocidade desse Dino Dino, mano Caraca! O problema é que ele é muito comprido Senão ele tinha vencido T-Rex de Serra De Motosserra Caraca, velho Esse T-Rex Motosserra É muito bom Eu fiz um vídeo dele batalhando com várias unidades Se você não assistiu Assista clicando aqui no card Agora o caminhãozão Também se lascou Foi eliminado na primeira armadilha Caraca, espinossauro Cheio de armadura Totalmente modificado Eliminado na segunda armadilha Que isso, velho? Um T-Rex Papagaio T-Rex Papagaio Você decepcionou, hein, amigão? Não conseguiu vencer? E esse daí? Esse eu não sei o nome, galera Esse eu não sei o nome, mano Parece um urso É uma unidade modificada, né? Só que eu não sei o nome, velho Canhão, canhão, canhão Mano, esse canhão não acerta nunca, cara Que azar Que bicho que é esse, velho? Ursinho Puff? Homem-serra elétrica Não, homem-serra elétrica Você é bobo, cara Como que você perdeu com uma laminada? Que ruim Olha que... Ah, é aquela letra O joguinho da letra Eu acho que é, velho Que letra é essa? Mano, esse é aquele joguinho do alfabeto Que tá famoso no celular, né? Caraca, eu nunca tinha visto uma unidade deles Aqui nesse jogo Que legal, velho De verdade Carinha, letra Não só não sei que letra que é essa É um L? Será? Ou o contrário? Mano, que interessante, hein? Muito legal mesmo Caraca, outra unidade que eu não conheço Eliminada também Olha E foi eliminada muito fácil Olha o Golt Que legal Caraca, velho Temos a cabra O Golt Lá daquele joguinho da cabra Olha lá, caraca Qual que é o nome mesmo? Dinodino Que isso, velho Olha Acabou com o Dinodino E esse monstro aí, mano? Que isso, velho Mano, ninguém leva uma canhazada Ninguém 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 Ah, é o Golt Simulator O nome daquele jogo da cabra É o Golt Simulator É muito maneirão Se você não jogou, jogue Ele tá super em alta E a cabra foi eliminada, né? Huggy Huggy Mano, o Huggy Huggy foi um dos primeiros personagens Super em alta Agora ele já tá caindo Mas aí nos desafios ainda temos O super Huggy Maneirão, hein? E venceu, cara O Huggy Huggy conseguiu vencer Que isso, mano? Minecraft? Não é Minecraft Será que é Minecraft? Que carinha é esse, velho? Vocês sabem, galera? Nossa, cortou o pescoço Eu acho que não é Minecraft Eu acho que é de outro jogo Que o Abut não tá lembrando Mano, e será que ninguém Até o fim do... Acertou! Primeira vez que o canhão acerta E acerta em cheio Jogou lá no infinito E perdeu Monte Passou pela primeira Passou Não passou Não passou Pela segunda Armadilha Galera, não esqueça Deixe o like Bora bater a meta De dois mil likes E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Amigão roxo Eliminado Mano Olha esse Dino do futuro Eliminado também Bato Donald Mano, esse desafio Tá ficando muito fácil O geral tá vencendo Já teve mais de Sei lá De cinco Dez vitórias Geral tá vencendo Esse desafio Então bora Pro próximo desafio Vamos achar um desafio Mais impossível Sejam bem-vindos A mais um desafio Aqui do Animal Revolt Better Simulator E esse é o desafio Do super punho Do super soco Dinamite Soco bomba E mano Vamos ver O poder Desse soco O objetivo Era achar Um desafio Mais impossível Do que o último desafio E pelo jeito Eu achei Mano Quem que vai conseguir Escapar desse soco Mano Dois eliminados O Titã Mano Se até o Titã For eliminado Eu acho que esse desafio É impossível Vamos vendo Pra ver se esse desafio É impossível Ou tem alguma unidade Que vai conseguir Superar essa explosão E vencer esse desafio O mais bizarro É que tem umas unidades Muito diferentonas Mano Olha isso Muito diferentonas mesmo Olha o tamanho Dessa Olha Se ela ficasse Um pouquinho Pra trás Era a chance De ganhar Nossa Não dá Cara Não dá Não dá Eu acho que geral Vai ser eliminado Esse desafio Que isso Mano Que bicho besta É esse Ele tem chance De vencer Não teve Caraca Que bicho Besta Mano Vamos ver Se o Boxe Bull Vai sobreviver E explodiu O mais legal É ir vendo as explosões Velho Agora é o seguinte Bora aproveitar Esse super react E vamos comentar A nossa palavra Secreta Comente Aqui embaixo Nos comentários Soco Explosivo Soco explosivo É a nossa palavra Secreta Comente Deixe perguntas Deixe o like Que o Abut responde Olha um Boxe Bull Pescoço Não Olha o tamanho Esse Boxe Bull Levou na cabeça E se Explodiu Foi tudo Mano Olha Ninguém vai vencer Galera Bora Pro próximo Desafio Desafio final Mano Estou trazendo aqui Um react Diferente Porque esse é um desafio De força Ou seja O mais fraco Perde Mano Tem desafio De todo tipo Que isso É claro Que o Javali Vai perder A unidade Mais fraca Sempre perde E leva Uma super Flechada Da meio Da barriga Bora ver Da unidade Mais fraca Até a mais forte Para ver Qual é a unidade Mais forte Original do jogo Porque nesse desafio Não temos Unidades modificadas Cara Eu já vou adiantar Que eu acho Que o mais forte É o pescoçudão O Brachiosauro Bora ver Aquiles vai ganhar O gorila é mais forte Que o Aquiles Mano Que isso Essa eu perdi Eu jogava Que o Aquiles Era mais forte Que aquele gorila Ali Não é nem o gorô Aquiles Ruim demais Aquiles é um boss Estegossauro E Charlarodontosaurus Charlarodontosaurus Levou no rabo E deu Um piroteio Deu vários mortais Cavalo Não dá nem tempo O cavalo É muito mais rápido Nossa Não tem tempo Nem de falar É muito rápido O desafio T-Rex T-Rex Não vai me perder Aí no cara Ali Mas muito bom Esse desafio Os dois participantes Empurram uma madeira E o mais forte Empurra o outro E o outro Leva uma super flechada De uma balista Gigantesca Cara que legal Nossa Surgespular Perde do hipopótamo Eu acho que na vida real Também ele ia perder Hipopótamo é um baita De um fortão Gordão Pescoçudão Mano O muco O alossal é forte Mas não vai ganhar Do pescoçudão Nunca na vida Vitória Do pescoçudão Vai ganhar o gorô Não O muco Mano tinha certeza Que o gorô ia ganhar Olha Temos surpresas Desse desafio Velho Flagelo ganha do gorô Cão infernal Vai ganhar do gorgon Aí Isso aí Que isso Se perdesse também O dinossauro Tem que ganhar Do elefante Que isso O dinossauro Era forte pra caramba Nossa Pelo jeito Eles tem a mesma força Mais um pouquinho Levou na bunda E deu um mortal De frente Galera Seguinte Esse foi mais um vídeo De react Maneirão Aqui no canal do Abute Se você curte E react Os valerões Deixou muito like Bora bater meta De dois mil likes Comenta a palavra secreta Que eu falei No meio do vídeo Muito mais Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau